Olá, para quem não me conhece, sou Julili Baterista. Bom, nessas épocas eu sempre gostei de gravar vídeos, tocando, né? Mas este ano resolvi gravar um vídeo assim, para conversar um pouco com vocês. Bom, nós sabemos que nesses dois últimos, três, dois, três últimos anos não foram fáceis para todos nós, músicos, artistas em geral. Porque justamente foi tudo online, tudo via internet e o músico gosta de estar em cima do palco, o artista gosta de estar em cima do palco, porque precisa desse contato com o público. E esse ano de 2022 praticamente foi um ano de recomeço e reconstrução para todos nós. E que, né? E é isso, gente. Eu quero agradecer a todos que me seguem, a todos os inscritos no meu canal no YouTube. Justamente para quem está acompanhando sabe que volta e meia posto vídeos fazendo tributo aos bateristas que sempre me influenciaram, e que me influenciam até hoje. E também, ao mesmo tempo, vou contando um pouco da minha trajetória, da minha história baterística, para vocês irem conhecendo um pouco mais do meu trabalho, né? Para todos. E é isso, gente. Quero agradecer a todos de coração, gratidão. Quero agradecer aos meus patrocinadores por mais este ano de parceria. Quero agradecer a confiança e respeito ao meu trabalho. E é isso, gente. Desejo a todos um feliz Natal e que este ano de 2023 seja próspero e de muitas realizações para todos nós. Nos vemos em breve. Gratidão. E não esqueçam, vamos celebrar a vida, pois sobrevivemos a mais este ano. Nos vemos em breve. Gratidão.